Brota na minha base, vai ficar fodida Sequência de tapa, me pede mais forte Só não troca as bolas, fica iludida Quer gravar um reels ou um tiktok RG na voz, o clima esquenta Califa pro outro, calcinha no chão Recalcado, fica puto, nunca aguenta Ela se molhando com a dor do cartão No apetite, ela joga bunda em mim Peta na blunt do VG Droga, muita puta e o whisky White horse no camarim Ela quer provar do meu lean Contabilizando meu jean, jean, jean Mas nem sempre foi assim Deixa ele expulso, eu falo vivência Logo pra nós que aprende na esquina Pode ser menor, mas já tem experiência Pente de trinta, de quina e quina Na disciplina tá tudo fluindo Fácil querer o que eu tô usufruindo Cara fechada hoje se abrindo Várias face a rosa gosta de banda E Deus, essa linha como válvula de escape Não pega pra imaginar de trans alto Facilmente eu entro na sua mente Confunde as palavras com tiro de alto Que ela quer dar o jave no semblante Esface a cara sempre confiante Muito calmo, cinturinho ignorante Coisa que desfaça elegante E aí Obrigado.